Boa noite, gente! O negócio aqui hoje é diferente Diferente e arrochado, né? Alô, François! Quero agradecer pela presença de todos Por vocês terem vindo Hoje vamos fazer umas imagens dessa festa Gravar aqui um DVD diferente Com essa banda maravilhosa Saíram um mês inteiro pra fazer um negócio diferente Vamos fazer aqui a homenagear Valdir Soriano Vamos homenagear o trio nordestino Os filhos de Vitor já cantaram, né? Muitos amigos aqui hoje, obrigado Introdução, introdução, introdução Segundo as barras Peço a Deus que seja logo O nosso juramento Peço a Deus que seja logo O nosso casamento Quero ver-te na igreja Toda vestida de branco E arregar-te nos meus braços É o que eu desejo tanto Quero ver, Senhor vigário E dançar as nossas vidas Consagrar o nosso amor Peço a Deus que mande os anjos Nesse dia de alegria Cantarem nosso louvor Seguiremos bem juntinhos Com ternura e com carinho A brindar o nosso amor E os anjos irão cantando Entre as mais lindas flores A canção de amor Che! Obrigado! E na igreja Toda vestida de branco E arregar-te nos meus braços É o que eu desejo tanto Quero ver, Senhor vigário E dançar as nossas vidas Consagrar o nosso amor Peço a Deus que mande os anjos Nesse dia de alegria Cantarem nosso louvor E griremos bem juntinhos Com ternura e com carinho A brindar o nosso amor E os anjos irão cantando Entre as mais lindas flores A canção de amor E os anjos irão cantando Eita pau Essa aqui é das antigas Lá no fundo do baú José Adorno da Silveira Amigo Amigo Por favor, leve esta carta E entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água O coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Salve, Valdir Salve, Valdir Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Amigo Se essa cartinha falasse Para dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão A banda Amigo Amigo Se essa cartinha falasse Se essa cartinha falasse Para dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Saudoso Valdique Papa da música brega No Brasil e no mundo Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Aparecei dia final Torturando este ser que te adoro Volta Fica comigo Só mais um ano Eu quero estar junto a ti Voltas meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Volta Fica comigo Só mais uma noite Eu quero estar junto a ti Voltas meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Salva o Valdique Salva o Valdique Essa música é uma canção Essa música é uma canção Perfume de gardenia Vem em tua boca Eu vivo Eu vivo O meu amor É uma canção Eu vivo Perfume de pão Perfume de gardenia Perfume de gardenia Tem em tua boca Perfume de gardenia Perfume de amor A banda A banda Aqui dança Teu corpo é uma canção Teu corpo é uma cópia De Vênus E provoca E veja E veja Nas mulheres Tu és Quando te veja Quando te veja Passar E até mesmo Entre as flores Tu és Tu és Mais bela Por isso Tua beleza Não Não tem igual Perfume de gardenia Tem em tua boca Perfume de gardenia Perfume Perfume De amor De amor Indurente Obrigado! Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Gaston Amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero Eu não quero que ela note Em me dando a tristeza Me traga mais uma garrafa E hoje eu vou me embriagar Quero dormir Quero dormir para não ver Outro homem em meu lugar Da casa do Matuco Da casa do Matuco Alvo Esta dama Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Gachon Gachon Amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim Tanta tristeza Me traga mais uma garrafa E hoje eu vou me embriagar Quero dormir Quero dormir para não ver Outro homem em meu lugar Se eu tivesse um coração Não irei Tivesse ainda ilusão Não sei Tivesse ainda ilusão Coragem para recomeçar O amor Bobagem Bobagem Pois amor assim Só um Agora É vida sem razão Por quê Porque De então do horário Eu só rezei Você A tua ausência Mais e mais Me invadi Perdi Perdi o amor E devolveu Saudade Eu nunca mais Eu nunca mais Vou te esquecer Eu nunca mais Vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais Vou te esquecer Meu amor Agora é vida sem razão Por quê Por quê Eu nunca mais Podemos Perdi Eu nunca mais Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal